Oi Paulo Santo, bom dia gente! E aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para você que está clicando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa salada de feijão fradinho Gente, é muito gostoso Olha, eu tenho aqui, pessoal, eu comprei, foi R$13,35 Esse feijão fradinho, mas pode, não é, estou mostrando marca não, pode ser qualquer marca O que eu compro, gente, eu não gosto de ficar sem feijão fradinho Porque eu gosto de fazer a carajé, gosto de fazer a bará E aqui eu coloquei só a metade Eu vou estar lavando esse feijão e vou estar colocando ele com um pouquinho de sal Para cozinhar, só, gente, eu vou dizer para vocês Para você fazer a salada, você não pode cozinhar ele muito Ele tem que ficar de currute, sabe como é de currute? Meio durinho, porque senão, quando você for botar o seu tempero Vai ficar aquele feijão melado Então, o foco aqui é ele ficar bem sequinho Eu vou estar levando ele para cozinhar E volto para mostrar a vocês o ponto que ele tem que ficar Olha, gente, aqui o feijão Já cozinhei, está vendo? Opa, só me esqueci de dizer os minutos Mas eu creio que foi mais ou menos uns sete minutos Não demorou, não Depois que ele deu a fervura, eu desliguei logo E deixei tampada, também não tirei a pressão logo, não E eu vou mostrar aqui para vocês O ponto que ele tem que ficar Ele fica assim, olha, pessoal, está vendo? Olha, ele não fica mole, não Viu, gente? Ele fica meio de currute durinho E aí eu vou estar escorrendo aqui esse feijão E pronto, gente, já escorri aqui o nosso feijão Olha, gente, como ele tem que ficar Olha, está vendo? Ele tem que ficar assim, você quebra e ele tem que ficar durinho Porque se você deixar ele amolecer muito Sua salada não vai ficar legal Vai ficar o tomate melado com feijão Eu estou com essa vasilha aqui, mas eu vou trocar, gente Vou colocar essa, porque essa daqui está pequena Engraçado que eu cozinhei menos de meio quilo E aí é muito simples, gente Você vai pegar o seu feijão Bem escorridinho, viu, pessoal? Não bota com água, não Olha, aqui é o que eu amo Ai, gente, eu amo tempero Não gosto de tempero batido Temperos são assim, até para fazer comida dia a dia Aí eu coloquei tomate Esses aqui, gente, é os tomatinhos Que eu amo esses tomates Para botar em peixe, em salada, eu tiro a semente Pepino Se é opcional Porque eu já tinha um pepino aqui para não estragar Porque nos dias de hoje a gente não está podendo estragar nada Jogar nada fora Pimentão e cebola, né? E aí você vai fazer isso aqui, olha, gente Isso aqui, pessoal, é uma delícia E aí você vai fazer isso E aí você faz isso, olha, gente Olha E aí você vai fazer isso Um limão Coloca limão, gente Não está nem muito bom esse limão Porque eu gosto daquele limão Bem cheio de caldo Você coloca o limão Coloca um pouco de vinagre Coloca uma pitadinha de sal, gente Não põe muito sal, não Porque você já cozinhou o feijão com sal E vamos lá Mexe bem, gente Olha para isso, gente Coloquei aqui um pouquinho Ainda pensei Eu quase boto tudo Porque eu digo Vai ficar pouco Deixa eu dar uma experimentadinha aqui E aí você vem com azeite Meu esposo para comprar o azeite Ele trouxe essa marca aqui Eu não gosto, não Eu gosto de azeite extra virgem Aquele que é o azeite puro Esse aqui está misturado Aí eu não gosto, não Mas melhor do que botar a outra cor Olha que delícia Aí agora eu vou provar outra vez Para mim, vou botar mais um pouquinho de sal Vou pôr mais um pouco de sal Gente, agora está bom Pronto, pessoal Agora tenho já aqui um arrozinho cozido Vendo escorrido, né? O arroz Tenho aqui o peixe, pessoal Que eu vou fritar ainda É uma sardinha em filé Que eu vou fritar já quando estiver perto do marido chegar Tem aí a receita, gente Essa sardinha frita Empanada na flor de milho Está aqui na receita Está aqui nessa playlist receitas Vou mostrar aqui para vocês Eu não vou pôr arroz Porque eu ainda não vou almoçar Vou aqui mostrar para vocês Essa salada Olha, gente Bora experimentar a nossa salada Não pôr arroz, não Olha que delícia Olha Gente, só não está muito gostoso Por causa do azeite Porque esse azeite Misericórdia Mas aí eu usei, né, gente? Que eu não vou jogar fora Aí mais tarde for no mercado Compre o outro E deixo esse para botar na comida Olha, gente Olha Olha, gente Vocês podem fazer também com feijão branco Com feijão pleto Com outro feijão que vocês quiserem fazer Né? Muito bom Muito bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Fica por aqui Deixe seu like aí Você que acha que ainda não deixou Porque assiste o vídeo e esquece, né? Então deixe seu like aí Partilhe esse vídeo com algumas pessoas Que você tem certeza Que vai gostar dessa salada E faz aí Ah, mas eu não gosto de feijão fradinho Ah, você precisa comer assim Viu? Tchau, gente Fiquem com Deus Fiquem na paz Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Para receber todas as notificações E compartilhe